Olá moçada, meu nome é Bruno dos Santos, sou produtor da Epinefrina e estou aqui para convidar vocês para o Epinefrico 005 que vai acontecer no dia 5 de maio aqui em Juiz de Fora no Café Musique. Selecionamos duas bandas através do site Toque no Brasil uma delas foi o Ferro Velho, que é uma banda de rock'n'roll daqui de Juiz de Fora. E a outra banda foi o Mykonos Blame do Rio de Janeiro. Esse dia vai ser o meu aniversário, então convido todos os meus amigos para estarem presente, levar meu presente, a entrada é R$ 20,00, quem quiser pagar R$ 15,00, é só enviar um e-mail para contato.com. www.epinefrino.com. No assunto você coloca o seu amigo do santo, que você já vai estar na nossa lista amigo. Bom, mais informações é só você entrar no site www.epinefrino.com. Valeu, até lá, espero vocês a partir das 23 horas. Não esquece, beleza? Valeu, abraço.